Oi, tudo bem? Tudo certo? Oi, tudo bom? Tudo? Então, o interesse é te mandar ele no barco e daí passar 299 no cartão em 3 vezes. Perfeito, show. Na sequência eu volto com a máquina aí. Tá bom, brigadão. É, imagina. Isso aí, gurizada. Vamos começar mais um vídeo no canal, então. Acabei de fazer a coleta aqui num cliente meu aqui no centro e vamos dar uma chegada ali no bairro pioneiro fazer essa entrega. É um bate e volta. O pagamento é no cartão. Depois tem que retornar com a máquina aí até o cliente. E hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, gurizada. Vou falar com vocês aí sobre alguns sonhos meus aí. Gostaria de realizar nessa vida ainda. Pra alguns talvez nem é sonho. Talvez seja uma realidade de todos os dias. Mas gostaria de compartilhar aí um pouco aí uma particularidade minha, né? Até pra vocês me conhecerem um pouco melhor aí e tal, né? Enquanto isso, segue na carona do Vargas 88 aí. Prende o capacete aí. E é nóis. E é nóis. Mas antes, gurizada, vamos falar o que é sonho, gurizada. O que é um sonho pra você? Pra mim, o sonho é uma coisa que eu não tenho condições de realizar agora. Tanto uma aquisição, quanto um local pra conhecer, né? Quando a gente não tem condições, né? Tanto de dinheiro, né? Ou tempo. Ou algo do gênero, né? Quando a gente não tem alguma condição, se torna um sonho. E eu tenho alguns aí que eu gostaria de compartilhar com vocês. Um dos meus sonhos, que eu acho que é o principal deles, vamos dizer assim, né? O objetivo master, a missão máxima aí, é a casa própria, gurizada. Pra quem não tem casa própria aí, sabe do que eu estou falando. E quem já tem, agradeça a Deus por você ter tido condições, né? Ou estar tendo condições pra fazer o pagamento dela, gurizada. Porque esse é um sonho aí, não só meu, como da minha família, né? A gente conseguir adquirir a nossa casa própria. E eu tenho certeza que um dia isso vai acontecer. Trabalhando do jeito que a gente tá trabalhando. Sendo a pessoa que a gente é, eu acredito que um dia a gente consiga realizar, né? Sendo um bom cidadão, né? Uma pessoa do bem, né? Outro sonho que eu gostaria de ter, cara. É que um dia eu acho que isso é uma coisa certa, gurizada. Que eu tenho certeza que vai acontecer. É uma moto de alta cilindrada, gurizada. Esse é um sonho que eu venho pensando nisso desde a infância, tá ligado? É uma moto de maior cilindrada aí. Atualmente, né? Até a data de hoje. Até eu já vou dar um spoiler aí pra vocês. Que eu gosto muito, cara. Da CBR600RR. Essa que tá aparecendo na foto pra vocês aí. Mas... Vamos supor que eu realize esse sonho daqui a 10 anos. Já não vai ser mais essa moto. Até poderia ter ela aí mais pra frente como um ícone, vamos dizer assim, né? Isso se tiver sobrando a mascada gloriosa, né? Se a grana tiver curta aí, eu acho que não vai ser. Uma ameaça foi detectada. Ó, e o pisca, né, tio? Tomar no zóio? É, tem que estar atento aí, né, gurizada? Porque senão a gente não vai conseguir realizar o nosso sonho. Então, uma moto de alta cilindrada aí é um dos meus sonhos também, cara. Também gostaria de ter um carrão tri. Hoje, por coincidência, eu tenho uma Senic. Uma... Que nem essa quase que eu tô mostrando pra vocês aqui, a do vídeo. Mas a minha é prata. Não é um carro dos meus sonhos, mas... Quando eu comprei, foi uma oportunidade boa. Comprei de um camarada aí. E ele fez umas condições bem bacanas. Era um carro completo. Eu disse, vá, marcha. Marcha na Senic, né, Rizualito? Marcha na Senic, gurizada. Não é o carro que eu gostaria de ter hoje, né? Mas as condições aí... É um passo de cada vez. Mas o meu sonho mesmo, atualmente, até a data de hoje... É um Jetta, gurizada. Gosto muito do Jetta. Acho muito top. Um carro... Vamos dizer... Masculino, né, cara? A Senic é um carro de vovô, né, gurizada? Tem uns... Tem uns aí que fazem um turning na Senic, né? Mas... Eu curto muito o Jetta, aí, cara. Acho um carro bem bacana, aí. Um carro agressivo, né? Um carro do mal, vamos dizer assim. Pô, tava passando da rua, já. Pra alguns aí, né? Não tem nada a ver muito esse sonho. Mas esses sonhos são meus, gurizada. E eu tenho mais sonhos. Eu vou compartilhar com vocês aí, gurizada. Só vou chegar pra entregar aqui. Numeração 749. 749, aqui. Aqui, por favor. Pode remover o cartão. Você quer o comprovante? Aqui. Muito obrigado, viu? Tudo de bom, hein? Obrigado. Feito o brinque, gurizada. Entrega realizada com sucesso. Vamos para a próxima. Próximo a RBS TV. Na Borges de Medeiros. É, gurizada. Eu tenho alguns sonhos aí também. Tava lembrando. Eu gostaria muito de viajar de avião também, gurizada. Gosto muito de aeronave. Sempre tô ligado nos vídeos aí. Canais no YouTube aí sobre avião também. Eu acho muito top. Se eu pudesse voltar o tempo, eu acho que eu estudaria pra ser piloto, cara. Só que a questão financeira e a minha idade aí já não colabora muito. Atualmente tô com 32 anos. Faço 33 daqui cinco dias, gurizada. Cinco dias não. Quatro dias, gurizada. Hoje é dia 17, dia 21 de maio. É exatamente. De 1988. Eita nóis, gurizada. 33 anos. É, gurizada. Andar de avião, gostaria muito aí de fazer uma viagem. Não pode ser nacional. Não precisa ser internacional. Ou até mesmo um voo panorâmico aí. Eu tô com a ideia de fazer. Até quero trazer vídeo pra vocês aí sobre isso. O dia que eu for aí vocês vão participar junto. Já fica mais um spoiler aí de um vídeo que vai acontecer futuramente aí, gurizada. Uma viagem de avião aí. Um que eu não posso deixar passar em branco. É. Um sonho meu é sobreviver do YouTube, né, cara. Se tá dando certo, não sei, cara. Tô com receio aí. Deu uma caída um pouco nas minhas horas ali também do YouTube. Porque não publiquei tão constante os vídeos. Até quem acompanha o canal vai dizer. O Vargas não tá seguindo a sequência e datas e tal, né. Só que eu andei meio pesteado. Ainda tô... Não tô a 100%, né. Então... Atrasou um pouco é isso aí. Mas devagarzinho a gente vai se ajeitando, né. Bem na manha, né, gurizada. Meu sonho é sobreviver do YouTube também, né. Da plataforma. Continuar fazendo entregas, com certeza. Porque eu preciso trazer esse conteúdo pra vocês. E, bah, cara, é uma coisa que eu adoro fazer, tá ligado. É andar de moto, é trabalhar de moto. Então... É top demais. Tem um lado ruim, óbvio, né, cara. Tem o frio, a chuva, os riscos, né. Mas é como qualquer outra profissão, né. Vantagens e desvantagens. Até tenho que fazer esse vídeo pra vocês aí também. Ah, mas esse vídeo tá recheado de spoiler, né, gurizada. Só passando pra vocês aí o que que vai vir no canal, aí. Por isso que é bom você assistir 100% do vídeo, aí, cara. Porque tem bastante ideia surgindo aí. Eu acho que vai fortalecer o canal, aí. E peço a colaboração de vocês aí também, né. Pra deixar umas dicas, algumas sugestões, aí. Olha a sinicose ali, ó. É tipo aquela. Só que a minha eu acho que é... Eu acho, não. A minha é 2006. Aquela ali, eu não sei o ano dela. Deve ser 99, 2000, talvez, o ano daquela ali. Eu vou ir por dentro do bairro aqui, gurizada. Eu vou pegar um pouco de parada elepípedo. Mas eu já vou sair do lado do endereço, quase. Vou sair do lado do campo do Juventude, ali embaixo. Então já vamos cair na rua, né, meu. Se eu fosse pelo centro, ali, ia pegar muita sinaleira até lá. Porém, seria só asfalto, né. Só vamos por aqui, suave na nave. É isso aí. Um carro trio, uma casa, uma moto. Obviamente, né, cara. Muita saúde, que é a prioridade, né, meu. Pra toda a minha família, né. Pra todos os inscritos aí também. E o bacana, né, cara, é que sonha uma coisa que a gente sente, né, cara. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz acontecer, tá ligado? Conversão proibida à esquerda, fio. Tu não podia fazer isso, fio. Quantas coisas eu faço que não poderia, né. Olha aí, ó, a nave. Olha a nave aí, ó, gurizada. É, fala o Senic, é Senic, né, cara. Cara, pensa numa lasanha, tá ligado? Mas é um carro muito bom, gurizada. Bah, eu curto demais, meu. Cara, tem espaço. Motor 1.6. Ar-condicionado, direção hidráulica. O bagulho é muito bom, meu. Muito bom. E aí, Índio, velho? Tudo certo? Tá gravando ou não? Tá gravando. Manda um salve aí já. É nóis. Tô dando uma compartilhada nos sonhos que eu tenho pra vida, né, meu. Vai aparecer no vídeo agora. Vai voltar 1.8 amanhã. Cara, eu acho que durante a semana, que eu não consigo prometer, por causa que às vezes não dá tempo de editar, tá ligado? Vai acompanhando. E era pra ter entrado ali, cara. Mas eu fiquei trocando uma ideia com escrito ali. Agora vamos ter que dobrar a esquerda aqui também. Vamos pegar Ernesto Arves. É nóis. Tem que dar atenção, né, meu? Tem que dar atenção pros inscritos, né? Na correria é ruim, meu. Vai, poderia ter apoiado um adesivo também pro cara, né, meu? A galera tá pedindo adesivo aí nos comentários dos vídeos, né? Mas é complicado eu dizer, não, te apoio, vou te levar e tal. É complicado, cara. Eu queria poder levar pra cada um que pedisse, tá ligado? Mas não é simples. E queria agradecer a cada um de vocês aí que tá assistindo o vídeo aí. Com certeza vocês fazem parte desse meu sonho, gurizada. Que eu falei que era me sustentar aí, né? Minha fonte de renda principal, a plataforma, né? Então, conto com vocês aí pra realizar esse sonho, né? Então vocês fazem parte dessa história aí, pode ter certeza. Cada um de vocês aí. Mais uma vez, queria agradecer também aos mil inscritos aí, né? Atualmente mil e trinta. Então, gostaria de coração de agradecer a cada um de vocês aí, gurizada. Sem vocês aí, eu não vou realizar meus sonhos. Vocês vão fazer parte deles, gurizada. Pode ter certeza. Mais um videozinho aí pra compartilhar com vocês aí. Como foi o meu dia. Ou uma parte dele, né, gurizada. E eu vou chegar num prédio. Agora eu vou subir ali. Fazer a entrega de uns medicamentos. E é nóis, gurizada. Tamo junto como sempre aí. Beleza? Fiquem com Deus aí. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.